Obrigado, senhor. Quando Wagner Montes anunciou meu nome, fica até, parece um nome mais pomposo, mais forte, não é não? Hein? Hein? Não é mole não, hein? Não é doutor Sadi Noel? Muito bom. Bem, em tempos em que até o que é óbvio corre risco, e nesse país até o que é óbvio vem correndo risco, nos últimos tempos, há que se destacar o ato de lucidez do governador Luiz Fernando Pesão, que solicitou a ampliação da sua licença médica até o dia 1º de agosto. E o Pesão faz isso dizendo que dá, então, a liberdade para que o seu vice e governador em exercício, Francisco Dornelis, possa tomar as atitudes necessárias contra a crise que o Estado vive. Olha, deputado Paulo Ramos, com isso acabou a desculpa. Não tem mais desculpa de dizer que não pode cortar a secretaria, que não pode cortar cargos comissionados, que não pode fazer o que tem que ser feito, fazer o óbvio. A única coisa que se pede, se faça o óbvio. E, nesse sentido, a atitude do governador Pesão tem a sua grandeza, mas também dá toda a responsabilidade para que Dornelis possa, enfim, ser o governador de fato do Estado. A crise exige de nós pressa, exige de nós criatividade e habilidade. E o governador Dornelis terá que ter agora essas ferramentas, já que ele tem uma ferramenta básica dada por Pesão, que é a liberdade de agir. No momento em que nós percebemos, segundo dados da comissão interna desta Casa de Tributação, do deputado Luiz Paulo, o Estado hoje tem problemas na Previdência, cujo déficit é de R$ 12 bilhões. Sendo que desses R$ 12 bilhões, R$ 1,6 são dívidas de antecipação de royalties, que é difícil, inclusive, a gente entender e causa certos estranhamentos, a Previdência ter, a título de títulos futuros, ter repassado e agora ter que pagar R$ 1,6 bilhões, isso entrar na conta dos aposentados e dos pensionistas. Para ser mais exato, R$ 1,6 bilhão e R$ 650 milhões. Não podemos esquecer que o Estado do Rio de Janeiro tomou R$ 33 bilhões em financiamentos e R$ 14,3 bilhões, segundo contas do próprio deputado Luiz Paulo, são dívidas com moeda estrangeira. Ou seja, no momento que não é nada favorável para que o Estado do Rio tenha esse tipo de dívida e que a gente percebe que o problema é grave no sentido de uma crise econômica que se agrava por uma crise de gestão. E o governo do Estado, que, segundo as informações que nós recebemos, diz que pagará os salários na sexta-feira 13. Ou seja, a sexta-feira não será 13, pelo menos do ponto de vista de que o servidor e também os aposentados e pensionistas que vivem no momento de falta total de segurança receberão seus salários no décimo dia útil, no dia 13, diferentemente do mês passado, onde aposentados e pensionistas só receberam graças a uma decisão judicial de uma medida protocolada pela bancada do PSOL a fim de que pudessem receber os seus rendimentos, que são nada mais do que um direito do qual eles contribuíram a vida inteira para que pudessem ter esses valores creditados num momento difícil da vida, onde precisa-se pagar remédio, aqueles que têm a possibilidade de um plano de saúde e muitos que não conseguiram, infelizmente, a casa própria pagarem seus aluguéis e aquilo que é necessário para o mínimo de uma qualidade de vida humana. O governo do Estado que anunciou o corte do programa estadual Somando Forças, o que também muito nos preocupa. Todos os municípios, todos os 92 municípios foram atingidos com o corte no programa Somando Forças, onde vai se interromper obras importantes de saneamento, obras de regularização de encostas. Imaginem a região serrana, que situação que vive ainda a crise imposta por conta de 2011, onde até hoje encostas, e muitas delas, não receberam as intervenções necessárias. E algumas estavam sendo feitas pelo programa Somando Forças e outras estavam, pelo menos, empenhadas, mas que as obras sequer começaram. Lá, por exemplo, vai se interromper uma obra do Hospital Municipal Raul Sertã, que atende a mais de 12 municípios e, com esse corte, R$ 3.150.000,00 deixarão de ser repassados para que a obra possa ter a sua continuidade. Eu não sei o que é pior. Não sei se é pior não começar uma obra que tenha um caráter emergencial ou você interromper pela metade uma obra já iniciada. Porque uma obra já iniciada, quando ela é interrompida, ela se torna ainda mais cara. Porque aquilo que foi iniciado fica no tempo, se perde e, muitas das vezes, tem que começar tudo de novo. E aí, é literalmente jogar pelo ralo o recurso público. Obviamente que eu não serei aqui hipócrita de dizer que não posso e não devo reconhecer a crise. Reconheço a existência de uma crise, mas, continuo batendo na mesma tecla, uma crise econômica agravada por uma crise de gestão, uma crise que se agrava numa gestão que é inerte, no sentido de não fazer aquilo que tem que ser feito. E é exatamente por isso que comecei a minha fala dizendo que nunca o óbvio correu tanto risco nesse país. É óbvio que vivemos uma crise, mas é óbvio que uma crise precisa elencar prioridades para amenizar os seus problemas. É óbvio que o Estado ainda não está cortando na própria carne. É óbvio que algumas escolhas estão sendo feitas de maneira errada e não dá para tapar o sol com a peneira. E agora que o governador Pesão dá a liberdade pública através de, também sejamos claros, através de uma pressão da Assembleia Legislativa, não só nas falas do seu presidente Jorge Pisciani, mas no eco de muitos dos deputados que vêm falando. Olha, o Dornelles precisa assumir o governo do Estado, mas também sabemos que há uma dificuldade por conta de uma licença médica de pesão que é limitada, uma licença de 30 dias. Quem, em sã consciência, vai fazer alterações grandes em apenas 30 dias. Ainda assim, eu acho que deva fazer. Mas agora, com essa licença estendida até pouco antes do início das Olimpíadas, e que pode até ser renovada, e a gente torce pela recuperação do Estado de Saúde do governador Pesão, que admite, em entrevista aos jornais, a gravidade da sua doença, porque até então se falava que era um câncer, um câncer que estava sendo tratado, e agora o Pesão admite. É um câncer grave, que me deixa muito cansado, e que é um câncer que se torna ainda mais complexo de ser curado por conta de ser no osso. E aí a gente sabe, mesmo não sendo da área de medicina, que, de fato, dificilmente o governador Pesão voltará ainda nesse ano de 2016. E o Estado continua andando, seguindo o seu caminho, e precisando das intervenções emergenciais. Eu espero que, após essa decisão, o governador Dornelis possa fazer as alterações de secretariado que ele considere justas e corretas, que ele possa, como todo bom administrador, se cercar de pessoas de sua confiança, não que os que estejam lá todos sejam incompetentes, ou que não mereçam confiança, mas todos nós temos relações, relações de vida, e que ele possa se cercar de pessoas de sua confiança, porque, no final das contas, quem será culpado pelo agravamento da crise será única e exclusivamente ele, pelas decisões que tomar. E, na reforma de secretariado que se faz necessária, possa-se fazer também uma reforma administrativa, que se possa cortar secretarias e estruturas. Não adianta cortar apenas um secretário e manter estrutura. É necessário cortar todas as estruturas e acoplar secretarias que sejam semelhantes para que a coisa possa começar a andar e que o Estado dê, no mínimo, uma demonstração à sociedade de que está cortando na própria carne, porque, senão, a sociedade não abraçará a ideia de que precisa se unir para vencer a crise. Até o momento, só quem está pagando pela crise é o servidor público, é o aposentado, é o pensionista e a população fluminense como geral. E, na parte que nos cabe de colaborar, sem assumir responsabilidades que são do Executivo, nós estaremos realizando o Supera Rio. O Supera Rio será um seminário do dia 13 de junho em Nova Friburgo, que nós estaremos mergulhando na crise, mas que também estaremos lançando proposições a fim de auxiliar o Estado do ponto de vista legislativo. E, claro, se estenderá a outras regiões do Estado e já faz parte de um pacote de oito medidas que apresentei a essa Casa e que espero serem votadas com a máxima agilidade possível. Obrigado, senhora Presidenta.